Olha com quem eu tô, com quem eu tô, Brasil. Flávia Mariano, minha amiga, coach, especialista em autoestima, mulher que sabe sobre casamento, 20 anos juntos, junta com o marido dela, mas demorou 15 anos pra casar. Essa pessoa tem ou não tem coisa pra falar pra gente, gente? Tem demais. E aí uma pergunta que eu quero fazer pra Flávia e que vai ajudar você que tá aí. Flávia, qual é o principal erro que as mulheres cometem depois que elas entram num casamento? Porque fica naquele objetivo, tem que casar, tem que casar, tem que casar, depois que entra, o que ela faz? Primeira coisa, tome muito cuidado pra você não virar tia chata, mãe ou cuidadora. Eu sempre falo assim, ó, entrou na igreja, minha Luiza te ajudou, você escolheu certinho, tava tudo certo. Ai, vai ser a confusão toda, né? Não casou na igreja, também abriu a porta e entrou. Mas, gente, parece que deu as fotos pro pastor pra porta, pra baixo um trem em vocês, que vocês falam assim, pronto, agora eu que cuido da casa, eu que dou as ordens, eu que faço leitinho de fulano, gente, é automático. Cervejinha na hora do futebol? O que que é isso? Ontem você tava tomando, mas hoje casou, amanhã não tem cervejinha na hora do futebol. De novo com seus amigos? Não vai ficar comigo, mozão? Não, não vou. Como assim? Mas você já saiu com o fulano ontem, pô, você chegou agora, 10 horas da noite, vai jogar futebol? Só que semana passada foi igual e tava tudo bem. Exatamente, aí você começa a virar a mãe. E a gente falou, meu Deus, ai, o que a toalha tá fazendo em cima da cama? Gente, deixa a toalha, roga a toalha no lixo, compra descartável. Você não é a mãe dele. Joga no chão, bota a vida ruim e guarda a roupa dele. Faz qualquer coisa, entendeu? Usa o diálogo pra você, enfim, cuidar. Toma muito cuidado nesses papéis que você encarna, porque depois o seu marido, ele vai te enxergar assim. A gente interfere muito em sexo, sabe, Lu? Você vira tia chata, mãe, quem quer transar com a tia chata? Então, assim, se interfere de... Tia chata é maravilhoso. Horrível, todo mundo tem, né? E a gente entra nesse ciclo de reclamação, né? De, ai, menina, no início é tudo lindo. Ai, eu vou fazer esse café da manhã. É! Eu sempre dou esse exemplo. Primeiro de, ai, que linda. E você, a mulher é meio louca, né? A gente faz o quê? Nossa, ele gostou que eu levei café da manhã. Amanhã ele leva de novo. No terceiro dia ele leva de novo. No quarto ele fala assim, pô, atrasou, hein? Cadê a galéria? E vira uma... Imagina se seu chefe te dá bônus todo dia. Não ia funcionar mais. No quinto dia você tá falando, chefe, cadê o bônus? Não vou mais trabalhar do mesmo jeito, porque eu não tenho mais o bônus. Ah! O bônus incorpora, entendeu? O café da manhã incorpora no salário. Exatamente. Você tem que aprender a continuar sendo especial. E, principalmente, você continuar sendo você, você tendo os seus sonhos. Geralmente acontece muito isso. Ah, eu casei e a gente tem que fazer tudo junto. E eu não tô falando de dona de casa, não, gente. Que tem de executiva, que chega à noite, cansada, e vai fazer comida... Falando assim pra mim, mas se eu não fizer, ele não come. Mentira! Eu fico olhando assim, eu faço, eu tenho misericórdia, se eu me ajuda, dá uma resposta adequada. Porque, gente, a pessoa gerencia uma empresa, mas não consegue gerenciar um casamento, né? É complicado esse tipo de coisa. Porque a gente não aprendeu, né? Que bom que você tá aí pra ensinar pras mulheres. E, gente, só assim, pra ficar bem claro, não é que a gente considera que os homens não erram, que depois que os homens casam, eles mudam o comportamento deles. Não tem nada a ver com isso. Os homens têm a parcela deles, a responsabilidade deles, a parte deles dentro do casamento. Óbvio, tá? Só que o nosso público, meu e da Flávia, são as mulheres. Quem tá aqui no nosso canal são as mulheres. E é para as mulheres que a gente vai falar. Os homens têm questões deles que precisam ser resolvidas. Agora, que a gente é um agente transformador, a gente é. Inclusive desse homem. Não, muito fantástico você ter falado isso. Sabe por quê? Eu sempre falo assim, ó. Você se torna uma mulher poderosa quando você entende que você tem o poder de mudar esse relacionamento. Quando você tem a humildade de falar assim, tá? Ruim. E alguém tem que dar o primeiro passo. Essa pessoa, você é eu. Eu escolhi. Porque afinal, normalmente, a gente é que tá inconformada com aquele relacionamento ruim. Porque o homem, ele fica muito bem, ele tranquilo, um relacionamento ruim. Você não acha não, Flávia? Fica não. Fica não. Porque não? Não, não. Ah, porque daí entra traição, talvez? Entra traição e a gente, ó, eu vou dar uma dica pra vocês, muito pra vocês saírem disso. Tem uma coisa que eu falo que é o ciclo da poderosa. Então, não faça isso. Tanto homem quanto mulher é questão cultural, não é uma coisa que a gente escolhe, né? A gente, quando tá ruim, começa a reclamar. Você, mas a gente continua fazendo, só reclama. Isso ataca o homem. Os homens falam pra mim assim, Flávia, isso é o pior de todos do ciclo da poderosa. Reclamação, é o pior de todos. E o homem... A Flávia atende o homem, o casal, né? Então, ela ouve os homens falando. Então, ouve aí, tá? É, e aí a outra coisa que o homem, quando ele vê um problema, é cultural. Ele aprendeu assim, ele não aprendeu, meu filho, quando você tiver um problema, vai lá, chama a sua esposa. Não, ele aprendeu o quê? Parte pra trás, travasa. Muitos vão falar assim, porra, eu precisava relaxar. Precisava relaxar. Então, assim, você fica esperando chegar nesse ponto... Pra fazer alguma coisa. Pra fazer alguma coisa. Pra fazer alguma coisa. Aí já tá todo mundo muito machucado. Aquilo que eu falei da ponte, do cupim, sabe? Vai comendo. Então, o homem... Se você não sabe o que é a ponte e o cupim, assiste o primeiro vídeo, porque já teve aí uma entrevista anterior, tá? Vai ficar aqui nos cards. Isso aí. Então, assim, eu acho que é mais essa questão de você se organizar. Então, como eu falei, se você tá vendo que tá errado, não entra no ciclo da reclamação, no ciclo da vítima. Sabe uma coisa, Lu? Você deve ver isso nas suas pessoas que te procuram. A mulher acredita que o homem tem sempre uma dívida com ela. Porque ela faz muito e ele faz pouco. Então, a gente nunca... Alguém se identificando aí? A gente demora a agir e entra no ciclo da reclamação porque a gente acredita que é o outro que tem que tomar iniciativa. Porque eu tô toda machucada, ele que tem que pedir desculpa. Ele que tem que fazer alguma coisa e perde-se muito tempo um falando com o outro e quando vê, termina de maneira que não precisa terminar assim, sabe? Que eu mais fico feliz de ver uma mulher falando assim, cara, mudou, eu mudei, eu fico até arrepiado. Eu mudei e a minha casa se transformou em uma coisa pequena. Gente, o homem tem tanta capacidade de acompanhar o ritmo que você dá pro negócio porque o homem, ele é a energia do fazer, do vamos, da meta, do objetivo, não é? A mulher é do sentimento, ela sente, ela sente, de uma maneira geral, né? Claro que tem as suas exceções, mas o homem acompanha o ritmo que é dado pra ele. Na empresa é assim, em casa é assim, né? Não que isso seja, então o homem é boneco? Vocês estão falando, não tem nada disso. É só que o homem é rápido, ele é ágil, ele acompanha. Ele é objetivo, né? É, ele vai, entende? Sabe uma dica prática disso que a Lu tá falando? Tenta fazer isso na sua casa. Amanhã quando seu marido chegar, eu sei que a maioria tá procurando, né? Mas quem tá casado, eu conheço alguém que tá casado. Ou namorando. Ou namorando. Sorria. Quando ele chegar em casa, ih, amor, chegou! Com energia lá em cima, gente, energia lá em cima. Lembra da energia lá em cima. Abriu a porta, você sabe que eu e o Léo a gente tem esse combinado? Sempre que alguém chega em casa, o outro recebe. Com a energia lá em cima. Com a energia lá em cima. Não é pra chegar assim, ah lá, ó o cocô do toque, você não catou. Não, ó. É. Aí a gente recebe e tal, dá uns 15 minutinhos ali pro outro e tal, deixa sentar no sofá, fazer nada. Aprendi com você, sei. Ah, aprendeu comigo? É. Funciona? Funciona demais. Mas você faz isso, eu sei. Não é que tem que dar o tempo do homem? Não, tem que dar o tempo do homem, mas também o seu tempo. É? Às vezes você tá... É porque a gente já chega no piloto automático. A gente já chega, já vem no carro ou no ônibus, o outro caminhando, a pessoa assim, quando a gente vem em casa, vai fazer o toque. Até quando ele tá transando, gente, a gente fica lá pensando assim, nossa, quando ele terminar, eu vou fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa e tal coisa. Quando terminou, você fala assim, ah, já foi? Acabou? Acabou? Então foi a coisa. Zero presença, zero presença. Não, mas é. Então a gente vem assim, pensando as coisas e aí quando a gente chega, o homem já tá devendo pra gente, né? Quando ele abre a porta, a gente já fala, você não ouviu meus pensamentos não, né? Tem isso tudo aqui que tá aqui dentro que eu ainda vou ter que verbalizar, né? Não responder meu WhatsApp. Você lembra de 1958 quando você não fez tal coisa, tal coisa, tal coisa? O homem fala assim, Jesus, cadê a porta que eu vou me enforcar? Então assim, só tenta porque eu falo isso que dá resultado. Tá um sorrisão, tá tudo ruim, tá tudo uma merda, mas não é aquela cara fechada que vai, né? Fazer a diferença. Aos poucos ele vai olhar e vai falar assim, opa, peraí, tem uma coisa melhor. Aí quem sabe ele me dá um abraço, né? E dá. Você já pensou, se você chegar em casa com uma pessoa, eu sempre falo isso pra vocês, ó, se alguém bater na sua porta, mesmo que você, a pessoa, né, você realmente esteja devendo, se bater na sua porta e falar assim, ó, você tá me devendo, tal coisa, tal coisa, você vai chamar ele pra entrar e dar um abraço? E dar um café e um bolo? Não vai. Mesmo que você saiba que você tá devendo. Então, se você quer receber carinho, dê sorriso. E aí você vai aprendendo as técnicas pra dialogar e, né, mudar. Essas técnicas estão tudo lá no canal da Flávia, segue lá. Gente, quem mais quer Flávia no canal de Luísa Vono? Coloca a hashtag Flávia Mariano nos comentários, porque daí eu consigo aqui, ó. Gente, foi uma luta pra sair esse vídeo. Procura aí se tem vídeo com a Flávia. Pois é. 15 anos de amizade, só agora que eu consegui. Você acha que a bicha é fácil? E a gente tá gravando aqui no quarto do hotel, aqui atrás da câmera tem o marrindo, então a gente tá aqui se dedicando, tá? Não, e o evento rolando, o almoço e tudo mais e nananã. E a gente aqui, para vocês, nosso compromisso com as mulheres. Então é muito, muito like nesse vídeo, muito like. A gente merece. Muito, muito, muito. Não, e fora que sério, velho, vamos parar esse vídeo aí, cara. Quantas mulheres não podem salvar o casamento só com essas dicas aqui? Você pode salvar sua filha. Isso aí, sua filha. Cara, você sabe que uma vez rolou isso de uma mãe falar, olha, a minha filha te acompanha e eu... Não, ela indicou... É, foi isso mesmo. Ela falou assim, eu te acompanho, indiquei para a minha filha, um dia eu mostrei um vídeo tal, não sei o que, não. Ela passou a acompanhar. Olha que legal, cara. É mulher ajudando mulheres. Imagina se todo mundo fizer isso com uma amiga, com uma mãe, com todo mundo. Façam isso, façam isso, indiquem. A gente vai até falar sobre isso lá no canal, como que você indique, como que você salva, às vezes, o futuro da sua filha, né? Isso vai estar lá no da Flávia, ó. Acompanha porque eu também vou lá, tá? É importante disseminar esses vídeos, não, a gente fala, dá like, dá não sei o que, mas é porque a gente, de verdade, a gente acredita que a gente pode transformar o planeta. Gente, a gente não depende de renda do YouTube, não. Não, não. A gente não vive de renda do YouTube, tá? É porque o YouTube tem a capacidade de espalhar essa mensagem. E quem faz isso é você, legal? Através do like e dos comentários. Então, ó, se fez sentido pra você, se não fez, beleza. Dá dislike também que tá tudo certo, não tem problema com isso, não. Mas se fez sentido, se ajudou você em alguma coisa, dê like, deixa seu comentário, hashtag Flávia Mariano, pra que ela possa estar aqui mais vezes com a gente. Um beijo pra você e eu te vejo no próximo vídeo aqui nesse canal. Olha aí nossa praia. E o script com o Flávia, que nem dá pra ver. Mas ó, que maravilhoso.